É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Enquanto Filipe disse, segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos amigos e amigas, como numa rede social, em pouco tempo, grande número de pessoas tomam conhecimento a respeito de Jesus de Nazaré e querem conhecê-lo de perto, a começar com o João Batista, que envia os próprios discípulos a Jesus. André fala com seu irmão Pedro. Os dois informam Filipe, que transmite a notícia a Natanael, e o grupo vai se avolumando. Estamos no primeiro capítulo do Evangelho de João e já se sente uma entusiasta movimentação de novos discípulos ao redor de seus amigos e, principalmente, em torno de Jesus de Nazaré. Aos poucos, vai se constituindo o grupo dos apóstolos, a quem o mestre dedicará a formação especial e intensiva, em vista de prepará-los para a missão. Extremamente acolhedor, Jesus transmite confiança a cada um deles e lhes assegura ser ele a verdadeira ponte que une os céus e a terra. Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, que vem de uma periferia do Estado de Israel, é de lá que Deus escolheu a salvação, o Salvador do mundo. Faz-se que acreditemos também nós em nossas periferias, que acreditemos nos pequenos, porque a salvação vem dos pobres e pertence a todos aqueles que se fazem pobres em espírito. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do Dia. Amém. Amém. Calma. Amém. Obrigado.